Música Aí rapaziada, estamos de volta, esse é o terceiro bloco e esse é o programa Música Livre. Antes de dar continuidade aqui, que os meus convidados já estão aí preparados para fazer uma sonzeira para todos aí, confortavelmente sentados em suas poltronas, eu quero falar uma coisa muito legal, a gente às vezes fala de coisas não tão agradáveis, a gente vê noticiários com notícias tristes, notícias boas e coisaradas que rolam no mundo inteiro, mas uma notícia muito legal, alguns anos atrás eu tive um aluno chamado Murilo Felipe, um cara hiper dedicado no contrabaixo, e tocava violão também, fazia um trabalho com crianças, ensinava crianças de Braço do Norte, a cidade natal dele. Quero deixar um grande abraço para ele, muita sorte, ele está começando uma nova caminhada agora em São Paulo, acaba de gravar um CD falando sobre Braço do Norte, uma música bem bacana, está aí a foto para você curtir aí, pesquisar sobre Murilo Felipe, um grande artista, um cara muito legal, um amor de pessoa, além de ser um cara muito humilde e batalhador. Boa sorte para ti meu amigo, espero que tudo dê certo nessa sua caminhada, foi um grande prazer ter participado de certa forma um pouco desse teu início aí, e é isso aí, Deus está contigo e com certeza sempre estará. Agora falando em Deus, falando em energia boa, estamos aqui com a rapaziada da banda Onda Free, diretamente de Itapirubá, podemos dizer assim que tem um Q de internacional essa banda, né? Tem. Que tem aqui, ó, Charles Santiago e tem Aníbal Garcia de Poinos Aires. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Juliano. A gente vai conversar, mas para quebrar o gelo, o que vocês acham que a gente vai começar tocando? Bacana, vamos começar tocando. Vamos lá. Nossa música própria, primeira música própria. Antes de mais nada, a gente quer agradecer a oportunidade. Nossa, grande prazer. A gente conversou essa semana e muito obrigado pela oportunidade. A gente vai começar então com a nossa música de trabalho, nossa primeira música. Da Minha Janela. Da Minha Janela. Você vê muita coisa da sua janela lá em Itapirubá? Bastante coisa, bastante coisa. Ah, então tá bom. Então mostra para a rapaziada. Muitas paisagens, bastante coisa. Conta para a rapaziada de casa o que vocês veem da sua janela aí. Todo dia quando acordo na minha janela Vem um pássaro que canta bem perto dela O que eu quero é ver o mar Ver o pôr do sol raiar E lutar mais um dia Ah, eu só quero olhar Da minha janela Pela manhã Ah, quando você passar Por perto dela Ah, eu só quero olhar Ah, eu só quero olhar Da minha janela Pela manhã Ah, quando você passar Por perto dela Meu amor Todo dia Todo dia quando acordo Já pensando nela Tem um pássaro que canta Na minha janela O que eu quero é ver o mar Ver o pôr do sol Ver o pôr do sol O que eu quero é viajar Ah, eu só quero olhar Da minha janela Da minha janela Pela manhã Ah, quando você passar Por perto dela Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Então é isso que eles Vem da janela deles Que massa ter vocês aí Obrigado Estava urubu servando Enquanto vocês tocavam aí Os caras tocam Numa calma Numa tranquilidade O reggae É meio isso, né? É, a gente Na verdade A gente se intitula Surf Music A gente Faz algum tempo já Que saiu um pouco Dessa Dessa Reta do reggae Vamos dizer assim Que o reggae abrange Muitos sons Muitos estilos também Eu acho que o reggae Hoje não tá só Não tá com só raiz Isso Já deu uma expandida Ficou mais pop Isso Ficou mais pop O que eu acredito Assim Eu vejo muitas Pessoas que tocam reggae Que falam assim Muito do reggae pop Eu acho que independente De qualquer ritmo Sendo no reggae No rock O interessante É fazer música Ah, com certeza Eu acho que Assim como Tu é músico Nós somos músicos A gente quer passar Esse conhecimento Essa coisa Que a gente Essa energia Essa energia Graças a Deus Que a gente Teve o privilégio De nascer Isso que é o mais importante Independente de ser reggae De ser rock De ser pop E ser uma questão Mais pessoal Mesmo de cada um E que vale as energias Independente de qualquer coisa Tem que ser A música tem que ser boa Não interessa se ela é pagode Se é rock Se é metal Se é sertanejo Eu acho que o importante De tudo é passar Uma mensagem verdadeira Legal E produtiva Então independente De qualquer coisa Independente Isso mesmo Bem Falando aqui O Aníbal Garcia De Buenos Aires Quanto tempo está no Brasil? Um ano e meio Um ano e meio? Já conseguiu se adaptar Ou ainda está? Não Estou querendo adaptar Mas Estou gostando muito Estar aqui E na praia Ainda mais em Itapirubá Pô, por favor E os naturais E lá em Buenos Aires Você já tinha uma banda Ou você começou aqui? Eu comecei Há muitos anos já É? Conta um pouquinho pra nós Fala bem devagarzinho Pra todo mundo de casa Entender Você entendeu O que eu falei? Entendi Entendi Eu sou muito Eu sou Estou na banda Nos anos 80 Muito grande Na Argentina Eu trabalhei Muito com eles Mas Os outros Trabalhos que fiz Não foram Dessa altura O mais alto Foi a primeira banda Primeira banda É Mas lá Rolaram muitos shows Lá em Buenos Aires Então Muito Muito Tocávamos Durante 3, 4 anos Estuvimos tocando Quase todo Fim de semana Nossa Legal hein Muito Música livre Com convidados internacionais É Bacana E tu Charles Santiago Quanto tempo Estás nessa Caminhada musical Eu estou mais ou menos Há uns 15 anos Eu sou natural De Porto Alegre Juliano Eu vim pra cá Acho que faz uns 4 anos E eu estou assim Tanto eu venho pra cá Quanto eu volto pra Porto Alegre Eu trabalho Eu trabalho mais fazendo som em bares Violão e voz Não te cortando Já te cortando Pra uma coisa boa Muito boa Deixa aí Um aviso Um pedido Um chamado Um chamado O pessoal dos bares E pubs Vamos levar os caras Vamos dar uma oportunidade Que é um som muito bacana Com certeza Todo mundo que vai estar No seu bar No seu boteco No seu pub Vai estar sentando Tomando uma geladinha E curtindo sozinho Relaxadinho Então o contato dos caras aqui 98037435 Tá aqui na tela Repetindo aqui 98037435 Fala com os caras Fala com Charles Santiago Que nome Com o nome desse Com o nome desse Um excelente secretário Mas eu não sou parente Do Emílio Santiago O pessoal que está em casa Pensando em alguma coisa Não tem parentesco nenhum Mas se fosse também Não teria o menor problema Seria uma honra pra mim Me diz Como começou o projeto De vocês Da banda Onda Free A banda Onda Free Começou há Três anos atrás Com a ideia De Tocava em bares Mas o músico Sempre quer escutar Mais instrumentos Então a gente Começou a ter essa ideia Então vamos fazer uma banda Vamos fazer uma banda Trabalhou alguns músicos Com a gente O Aníbal Tá com a gente Faz uns seis meses Mais ou menos E Tá aprendendo direitinho? Tá aprendendo Tá aprendendo direitinho Na verdade Ele é baterista Hoje ele tá fazendo A mão de percussão Aqui O restante da galera Não pôde estar aqui hoje Pra não perder a oportunidade De tê-los aqui Chamei pra fazer um acústico Mesmo Isso Juliano Insistiu Vai lá rapaziada Faz só vocês dois mesmo Mas a gente A gente tem mais integrantes A gente tem mais integrantes Ah Juliano Me ligaram Infelizmente não vai dar de ir Porque a banda não vai poder ir Isso não tem problema rapaz Obrigado de novo Foi a oportunidade Vamos dar continuidade De tocar mais uma sonzeira Vamos lá Vamos lá Vamos tocar agora Igor e Cherry Se chama Falling in Love Again I'm so drunk I'm falling in love I got it easy To fall out I can't deny it I feel inside I keep defending I get out And falling in love again And I feel I can't do Falling in love again These times where you were not far They're always the same I'm so tired I've played this game I'm so alone now Since I gave up my heart I kept the lockdown I can't go ahead So let me tell you now I just wanna be sure I can never change your chance I can never change your chance And if you're next to what it's gonna be Nothing I'm poor or amass So give you that something more, darling I'll never let you go You gotta have solid time Go on, let go I can't go ahead So let me know I'm falling in love again I can't do I can't go ahead I'm falling in love again This time's with you when I fall The hours to say me are so true I'll play this game Falling in love again Falling in love and falling Falling in love again Falling in love again Falling in love and falling Falling in love again Onda Fria aqui no programa Música Livre Especialmente para todos vocês que estão em casa Vou fazer agora, antes de finalizar o bloco Vou fazer duas perguntas embutidas numa só Cuidado com essas perguntas demétricas que são perigosas Não tenho problema Tranquilo, vamos lá Bem, em relação às músicas próprias Quem compõe e se o fato de vocês morarem em Itapirubá Com todo aquele visual Ajuda na hora de compor As letras próprias Eu tenho dez músicas próprias A gente quer começar a colocar essas músicas Na verdade a gente está mais trabalhando a forma de tocar A gente quer tocar muito Por isso mesmo que o Juliano já falou aqui O pessoal que puder abrir os braços A oportunidade para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho A gente trabalha com mais instrumentos Tem mais também pessoas que tocam Então vamos fazer o seguinte Sem querer te cortar A gente vai para um rápido break A gente continua de onde a gente parou Pode marcar que a gente vai continuar daqui Fica ligado que a gente já está voltando Música Livre está no ar no Lare do Bar Música 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 Música